O governo Lula brincando com o dinheiro público. Estados inadimplentes, ou seja, endividados que não prestaram contas, continuam recebendo dinheiro do governo federal. 253 milhões para 7 estados inadimplentes, sendo que desses 7, 6 são da base do governo. Rio de Janeiro, PMDB, Bahia, PT, Paraná, PMDB, Pernambuco, PSB, Pará, PT, Maranhão, claro, PMDB. Então para o Lula é fácil ficar mandando dinheiro para esses estados, porque o dinheiro não é dele. E se estão usando mal esse dinheiro, se tem corruptos se beneficiando, se não estão prestando contas, o Lula não está nem aí. É isso aí, 80% de aprovação, fazendo tudo que pode de errado.